Meu irmão, se tu tem nojinho de chupar a cu, porra viado, tá errado, na hora do vamos ver, moleque, foda-se, tá ali já mesmo, tá ligado, tu joga um dedinho ali, moleque, se o dedinho voltar sujo, foda-se, fala que é sujeira do dia a dia, tá ligado, ainda não faz a menina ficar constrangida porque ela não limpou a bunda direito depois de cagar, tá ligado, tranquilão.